Vamos falar de Capitólio. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais deve implementar, neste mês de janeiro, sinalização em rodovias de Minas sobre a localização de Capitólio, um dos principais destinos turísticos do Estado. Na rodovia MG 050, por exemplo, não há placas que indiquem a localização e distância de Capitólio para os motoristas que partem de Belo Horizonte ou que acessam a rodovia vindo do Estado de São Paulo. Segundo o presidente da Câmara de Capitólio, Gabriel Sansoni da Mata, o assunto foi discutido em reunião na Secretaria em Belo Horizonte. Ele disse, desde Belo Horizonte até São Sebastião do Paraíso, tem uma placa perto de Piuí e outra próximo da ponte do Rio Grande, no sentido contrário. Os motoristas de outras regiões de Minas Gerais e turistas de outros estados ficam perdidos na estrada. O secretário de Infraestrutura se comprometeu em nos posicionar até este mês de janeiro diante das solicitações que apresentamos, é o que disse o vereador e presidente da Câmara, Gabriel. Além do presidente da Câmara, estavam presentes na reunião Rosália Paraíso, representante da Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio, a Ascatur, e também do deputado estadual Cássio Soares, foi quem intermediou esse encontro. Uma empresa especializada no assunto foi contratada pela Ascatur para elaborar o projeto de sinalização rodoviária. Esse projeto foi entregue à CEINFRA e também à AB Nascentes da Gerais, a concessionária que administra a rodovia MG 050. O objetivo é orientar, informar, promover e oferecer segurança aos turistas. A proposta prevê cerca de 40 placas direcionais, informativas e promocionais. Também há sugestão de sinalizar trevos das rodovias estaduais e também BRs mais próximas de Capitólio. Para Gabriel, a Ascatur merece toda a atenção do poder público, empresários, comerciantes e moradores. O Gabriel disse, ela vem liderando vários projetos de fomento ao turismo em Capitólio, além de promover e apoiar eventos com foco no turismo, que é a nossa locomotiva econômica no município. Hoje, podemos falar que 100% da nossa população depende do turismo, seja direta ou indiretamente, disse o vereador.